Então, no vídeo anterior de Socket, eu mostrei para vocês um exemplo muito simples. Um servidor e um cliente, onde o cliente manda um texto, o servidor naturalmente imprime na tela, ou seja, no output, esse texto, e ambos terminam a execução. Acabou. Isso foi o exemplo até então. Bom, agora nós vamos começar a dar uma complexidade a mais nesses exemplos. Lembrando que até o final do capítulo de Socket, nós vamos modificar muito esse nosso código. Mas se você seguir direitinho, passo a passo, a sequência de vídeos e ler o texto, você vai ficar muito bom em Socket. Bom, vou para lá, venho para cá e esses mosquitos não param de me perseguir. Eu achei que eu já tinha conseguido vitamina suficiente para poder não ficar no radar desses mosquitos. Bom, há duas formas então de você fazer tratativas de duas ou mais requisições, principalmente quando elas são concorrentes. A primeira tratativa é um modelo de processamento com threads e que são bloqueantes no sistema, no programa. E outro modelo que está cada vez mais sendo utilizado, é um modelo assíncrono com despacho de execução. E naturalmente, por exemplo, no JS eu consigo fazer um modelo assíncrono com despacho de requisição para o sistema operacional executar em uma libvirt da vida. Enquanto, quando eu trabalho com o modelo p-thread, eu crio as threads dentro do processo, pode ser até thread de núcleo, híbrida. E naturalmente, você tem um processamento. Já é chamado de bloqueante, né? Vou mostrar um livro para vocês, espera aí. Aqui, meus garotos. Olha, vocês vão pegar o livro do Tânibor, Sistemas Operacionais Modernos. Vocês vão, naturalmente, eu explico isso lá na minha playlist de sistemas operacionais, tá? Lembrando que eu também, no livro de Linux, eu também explico threads. Eu mostro o processo pai, o processo filho, threads lá no livro de Linux. E também está aí na descrição, é de graça. Esse livro aqui que está na tela é o Tânibor, classicão, classicão. Então, aqui ele vai explicar direitinho a questão de threads e tudo mais, tá? No meu caso aqui, você tem que ler o capítulo 2, tá? Processos e threads do livro do Tânibor. No meu caso aqui, eu vou trabalhar apenas, por enquanto, com Python e threads. Não vou utilizar assíncrono, mas eu vou colocar, coloquei assíncrono para você ver que existe mais uma opção, tá? Bom, sempre quando você inicia um processo, funciona assim, tá? Vamos esquecer que é Python, que é script. Vamos pensar num processo. Bom, no arquivo que tem lá o teu executável, ele tem um endereço do método, do primeiro método, que vai ser montado na pilha. O primeiro método vai ser colocado na pilha. Isso está no Tânibor também, que são os operacionais modernos, nesse livro, no capítulo de arquivos. Ele explica muito bem isso lá, tá? E aí, logo em seguida, que ele faz a montagem do código, ele posiciona o primeiro método na pilha, e instarta algumas variáveis que sempre tem, e pá, roda o processo, né? E aí ele segue uma rotina, é uma trilha, vamos colocar assim, de operações que ele tem que executar, tá? E ele segue isso aí perfeitamente. Sim, esse desenho dessa... Parece um macarrãozinho hoje, não parece? É o desenho clássico do livro do Tânibor, tá? O Tânibor chama tudo que é bolinha de processo, e dentro ele chama as threads de execução, mostrando esse negócio que parece um macarrão miojo, beleza? Ali, então, é a thread que inicia pelo main, beleza? A thread principal. Bom, vamos voltar ao exemplo anterior. O exemplo anterior, que eu mostrei o código funcionando para vocês em duas máquinas virtuais, Eu executei isso aí, Socket, Bind, Listening, Accept, Receive, finaliza. Não é isso? Bom, acontece que se tivesse mais de um cliente se conectando ao servidor, como seria o server? Bom, vamos lá. Socket, Bind, Listening. Entraria no while true, e teria o Accept. Então, entraria no bloco while true, e aí depois executaria o Accept. Entenderam a jogada? O Accept, eu expliquei lá na parte teórica, eu sempre intercalo vídeos teóricos com vídeos práticos, tá? Você tem que seguir, pô. E lá eu falo para vocês, o Accept, ele é bloqueante. Então, o que vai acontecer? A aplicação vai ficar travada, esperando a conexão do primeiro cliente. Chega o primeiro cliente, ele destrava o Accept e roda o Receive, logo em seguida. Não é assim? E se chega o segundo cliente, e ele está atendendo, o que vai acontecer? Cara, naquele exato momento, nada. O segundo cliente vai ficar aguardando. Existe um negócio chamado time-out de conexão. Time-out de conexão. O server, ele tem um certo tempo para responder o cliente na Connection, né? Então, o que acontece? Tem um certo tempo isso aí, tá? No caso que um Receive idiota, talvez dê tempo dele fazer um laço de repetição. Mas se você abrir mil e tantas instâncias, seguidas assim, não vai aguentar. Na verdade, já não vai aguentar 100 instâncias batendo, né? Vai começar a dar negação de cliente. Por um motivo simples, esse while, true, ele continua nessa trilha de execução principal. Não há paralelismo. Não há paralelismo. Então, quer dizer que se eu estou tratando um cliente, o segundo que aguarde, o terceiro que aguarde, o quarto que aguarde, o quinto que aguarde, se eu demorar demais, vai começar a ter falhas aí de comunicação. Por isso que usamos a thread. Então, como seria o nosso código com a thread? Olha que interessante. Fazemos o socket, fazemos o binding, fazemos o listing e entramos num IOTRU. Dentro do IOTRU, eu tenho um accept idiota. Accept idiota. Eu receber um accept de um cliente, eu abro uma thread. sim. Simplesmente idiota, sim. Socket, bind, listening, IOTRU. Dentro do IOTRU, eu tenho um accept. Chegou um cliente, eu abro uma thread e volto para o IOTRU. Olha que interessante. Eu abro uma thread e volto para o IOTRU. Accept, abro uma thread para atender o próximo cliente e volto para o IOTRU. Como as máquinas de hoje possuem multiprocessamento, esses clientes serão atendidos quase que paralelamente. Eu desloquei para baixo, cliente 1, cliente 2, cliente 3, colocando um cenário em que as requisições chegam, não exatamente no mesmo nanosegundo, mas vão chegando. E repare que, enquanto ele está processando o cliente 1, ele já está processando também o cliente 2. quando ele vai processar o cliente 3, já terminou o processamento do cliente 1. Mas o cliente 3 está concorrendo com o cliente 2. Ah, que legal. Então, eu acabei de mostrar para vocês como que é o código. Vocês vão ver que é um código muito simples, muito simplório, tá? Veja a diferença. Eu tirei o resave de dentro do IOTRU, ó. Está vendo o resave? Eu tirei o resave dentro do IOTRU e joguei ele dentro de um código de uma thread idiota. Tá? Beleza? Tá. Então, vamos ver. Já tenho esse código para mostrar para vocês, tá? O código está no livro. O livro está aí na descrição e é de graça. Vamos pegar aqui esse aqui é o livro. Lembrando, a nossa próxima aula eu vou fazer esse código para vocês. Conforme eu falei, teoria, prática, teoria, prática. Eu mostro. Basicamente, olha só o nosso IOTRU. Socket, Bind, Listening. Agora o Listening estava 1, não estava 1? Estava 1, se você voltar lá nos exemplos anteriores. Agora eu coloquei 100. Então eles 100 clientes concorrentes nessa brincadeira. Um IOTRU, um Tricat é importante. Um Tricat, ele é muito importante. Porque se der pipoco para abrir a thread, o servidor não cai. ele continua lá esperando, continua esperando, continua esperando. Ela tem 3 doidão ali lendo o material. Repare, dentro do IOTRU que eu coloquei o ACCEPT, depois eu abro uma thread nova, passando como parâmetro o endereço e o cliente, e aí depois eu starto a thread e volto para o IOTRU. Volto para o IOTRU. Então repare, tem que ser muito rápido esse IOTRU. Ah, eu posso colocar algum código a mais aqui? Não, 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 você vai fazer exatamente assim. Recebe e o mais rápido possível você abre uma thread, starta a thread e volta para o IOTRU para atender o próximo cliente. Entenderam a jogada? Você tem que fazer esse laço muito rápido, muito rápido mesmo para poder atender o máximo possível de clientes. Só para vocês terem uma noção, olha só, os clientes vão chegando e você vai tendo o ACEPT, eu já expliquei isso no passado, lembra? Estou mostrando o código fonte agora. Então vai chegando a fila ali, tem que dar um timeout para atender esses caras aí. E conforme eu falei há um tempo atrás, que esse seu IOTRU tem que ser muito, muito, muito rápido para que esses caras não comecem a estourar os tempos. Beleza? Só para vocês terem uma noção. Uma vez eu programei um malware, tá? E aí na troca, é um short Borg, Borg, o Borg. E o Borg, quando eu estava lá com o servidor recebendo 32 mil requisições, quase que simultaneamente, dando porrada, eu tinha colocado, eu tinha colocado logo depois do ACCEPT um READ para detectar que tipo de versão era o cliente. Eu vou lhes ensinar ainda no futuro, porra. Como fazer um código que aceita múltiplas versões de clientes, inclusive clientes depreciados, para que nunca caia a tua rede de malware, tá? A rede Borg é uma botnet, tá? E aí o que aconteceu? Eu fiz aqui um READ e um IF, no caso um SWITCH, para detectar se a versão 1 faz tal tratativa. Chamava função aqui e faz a tratativa daquela versão daquele protocolo. A versão 2, cara, quando batia trinta e tantos mil e começou a falhar. Aí, o que que é falta de conhecimento, né? Vacilo meu, não foi? Foi. Aí, eu viajei na ideia, e que tem razão a minha ideia, que um sistema operacional, tá? Bom, que fique claro para vocês agora, que tem limite de abertura de números de threads, tá? Quando você tem um computador, uma arquitetura, por exemplo, 64 bits, você consegue abrir 65 mil threads num processo. e isso é uma configuração do sistema, configuração do Linux, tá? No ARM, no ARM 32, não é porque ARM é 32 bits, vai ser 32 mil mil threads, não. É uma limitação do sistema. No ARM tem um travado esse número para 32 mil requisições. E quando chegou lá, eu achei, porra, cara, será que essa máquina está... E aí eu fui me bater com essa questão, mas eu não estava atento no maldito if que eu tinha colocado aqui. Aí depois eu saquei. Depois eu saquei a merda que eu fiz, cara. Eu olhei bem o código, falei, porra, achei meu erro, cara. O resave, ele demora para ser processado, entenderam? E isso era tempo suficiente para quando tinha quase 32 mil caras esperando aí para ser atendido, travar, dar falha de time-out. Entenderam? Negar requisição. Então, fica aí uma dica aí. Errar é humano, né? Corrigir também é humano. Mantendo o erro, aí já não é humano. Próximo vídeo, eu vou fazer esse código do livro para você em duas máquinas, vou mostrar funcionando e aí nós vamos partir, começar a partir para temas mais bacanas. Como, por exemplo, o versionamento de protocolo. Nós vamos criar nosso próprio protocolo e versionar nosso próprio protocolo. Tá ok? Importante conhecimento para quem quer escrever um dia uma botnet. Eficiente. Até mais.